olá pessoal tudo bom esse vídeo é meu sobrinho Miguel que no outro vídeo não saiu continuando a gravação das máquinas que titio opera essa agora aqui é uma retroescavadeira já tenho essa aqui é a terceira né porque a primeira foi a mini o segundo foi o trator de esteira que tá aí o 7d antigão e agora é essa bora lá preparando para operar levantar a calça aqui para ficar mais bonito vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.